A reunião foi para tratar sobre pleitos da população do município de senador Alexandre Costa. O prefeito lembrou que o momento político e administrativo do país é bastante complicado e acaba tendo reflexos na gestão dos municípios brasileiros. Ele observou ainda que por meio de parceria e apoios, como o que vem recebendo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho, o enfrentamento à crise fica mais fácil. Crise administrativa, sequelas de gestões anteriores, problemas fiscais seríssimos, mas a gente vai aí vencendo com esperança de que os dias vindouros serão melhores e com apoios fortes e relevantes como nós estamos aqui hoje, com certeza nós vamos vencer muitos desafios. Durante o encontro, o deputado Humberto Coutinho lembrou que sempre estar à disposição para ajudar os municípios maranhenses e que o desenvolvimento do Estado depende da boa relação entre todos os poderes. Este vereador agradeceu o apoio recebido. A reunião foi boa, como sempre. O deputado Humberto sempre atendeu as necessidades de Alexandre Costa e muito aproveitoso. Para o secretário de Agricultura de senador Alexandre Costa, o resultado foi bastante proveitoso e quem saiu ganhando foi a população do município. Nós viemos atrás aqui de uma patrulha agrícola e também o PA do Estado, estradas vicinais e conseguimos. Estamos satisfeitos com os projetos que conseguimos aqui no município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.